Oi gente, tudo bem? Todo mundo sabe que um dos principais desafios que a gente tem para enfrentar nessa gestão Dória é uma lógica de cidade privatizada, uma lógica de cidade segregada e que não coloca as questões públicas, os serviços públicos como prioridade, mas sim o estabelecimento de relações e inclusive de privilégio com setores empresariais que o Dória desenvolveu em toda a sua vida enquanto empresária e agora enquanto gestor e prefeito não é diferente. Desde o início do ano a gente sabe que vai chegar aqui na Câmara de Vereadores o que chamam de pacotão da privatização, que são as propostas de privatização de uma série de bens públicos de locais da cidade, de patrimônios da população, de entrega desses bens para alguns setores da iniciativa privada. Boa parte deles já é muito conhecido por boa parte da população porque o prefeito vem falando disso já há um bom tempo então como por exemplo o IMB, Interlagos, alguns parques, enfim uma série de coisas. O que a gente não sabia é a forma como esse projeto e essas propostas iriam chegar aqui para a Câmara de Vereadores e na última semana isso chegou aqui para casa com uma velocidade muito grande. Na terça-feira passada, ao meio-dia foi colocado no site da Câmara o que seria esse PL chamado SP Negócios a gente sabe dele já há mais de um mês porque há mais de um mês se fala desse projeto nas reuniões quando o prefeito vem aqui na casa, se fala sobre isso entre os vereadores mas nós nunca tivemos acesso ao que é o SP Negócios, nunca nos foi apresentado, nunca foi dematido. Acontece que ele também foi votado em primeira sessão já na terça-feira. De maneira geral os projetos eles chegam para casa, eles são propostos ou pelo Poder Executivo ou por algum dos vereadores, passa na primeira comissão que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça para julgar respeito de sua legalidade, depois vai para as demais comissões para depois chegar em plenário para ser votado em primeira sessão e depois numa nova sessão ser votado em segunda sessão para depois ir para a sessão do prefeito e aí sim o projeto transformar de fato em lei, ser instituído para toda a população. Então no mesmo dia, ao meio-dia o projeto estava no ar, então a gente teve acesso a ele logo em seguida foi chamada a sessão ordinária. E a sessão extraordinária foi convocada a esse congresso de comissões e já teve a votação em primeira instância. Na verdade, então em um dia a gente aprovou SP Negócios, SP Desenvolvimentos e SP Parcerias que podem colocar o futuro das propriedades públicas, de patrimônios da cidade de São Paulo nas mãos das empresas privadas em somente 10 horas, sem nenhuma discussão, sem nenhuma consulta à população, sem nenhum debate de qualidade e de profundidade. E o que significa a criação dessas empresas públicas para privatizar a cidade, que é a OPL 179? Significa que elas vão ser constituídas e responsáveis por desenvolver as parcerias com as concessões privadas, vão realizar e desenvolver os processos de privatização dos bens públicos sem que isso seja passado pela Câmara de Vereadores. Então a princípio eu achava que ia ser feita uma consulta para a Câmara se vai vender o IMB, se vai vender Interlagos, se vai ser feito tudo de uma vez só. Só que não, na verdade é esse órgão que vai ser o responsável pela privatização. Sem o controle da Câmara de Vereadores e pior, sem o controle social real da população. A nossa proposta a princípio era de que era necessário desenvolver no mínimo um plebiscito de consulta à população, porque você não pode dar um cheque em branco para uma comissão que vai ser criada sem ter de fato um controle social, você vai ter um debate sobre cada um deles. Você não pode instituir um balcão de negócios entre um setor da prefeitura junto com o setor do empresariado, para eles fazerem o que bem entenderem com os bens do município. Isso no mínimo tem que ser discutido com a Câmara e com a população, mas infelizmente isso não vai acontecer. Nessa terça vai ter a segunda votação do PL 179, que é para poder concluir o processo de votação. Interessante que desde terça-feira passada não teve mais sessão, e a nova sessão vai ser justamente para poder consolidar esse projeto que é uma barbárie, mas é muito importante que a gente se organize e que lute para tentar barrar esse projeto. A Frente Povo Serimento está convocando um ato para as 16 horas, com concentração na Praça da República, para a gente ir à luta, dialogar com a população e tentar barrar esse processo de venda completa da cidade de São Paulo. São Paulo não está à venda. E hoje também saiu no site do Mídia Ninja o nosso primeiro texto a respeito desse processo de privatização da cidade e todas as batalhas políticas e jurídicas, inclusive, que a gente vai ter com esse prefeito, que acha que a cidade é um balcão de negócios e que acha que pode fazer o que bem entender sem consultar de fato a população. O nosso mandato está nessa luta para defender os bens públicos da cidade, para defender a participação popular e para combater essa lógica de cidade privada, privatizante e excludente. Valeu!